Olá, meu nome é Alanda Maria e irei apresentar para vocês o trabalho intitulado O AGEISM nos Cuidados de Saúde em uma revisão sistemática. Esse trabalho foi elaborado por mim, Sheila Fernandes e Nicolas Tavares. Então, em meio ao crescente envelhecimento natural da população mundial e a falta de distinção entre o processo natural e o patológico do envelhecimento, surge o conceito de ageismo, que é definido por Robert Butler como um processo de discriminação e um estereótipo de idade. Atualmente, a literatura aponta o ageismo como sendo um dos principais impasses para buscas pelo cuidado em saúde para os idosos. Desta forma, o objetivo do estudo é realizar uma análise da expressão do ageismo nos cuidados em saúde, bem como esse vem sendo investigado pela literatura e seu desfecho para a saúde dos idosos. A metodologia do estudo consistiu em uma busca nas principais bases de dados, Cielo, Lilacs, PsycInfo, Scopus, Web of Science e PubMed, a partir dos termos boleano, ageismo, end, idoso, end e assistência à saúde. Esses mesmos termos foram utilizados também em inglês. A busca final resultou em um banco de 342 artigos, sendo 64 destes selecionados para análise posterior, onde foram extraídas as introduções e as conclusões dos estudos e criados dois corpos textuais para serem analisados com o auxílio do programa Miramutec. Um programa que permite realizar análises qualitativas, tanto básicas quanto muito variadas, como é o caso da classificação hierárquica descendente, que é uma análise que permite o agrupamento de palavras que possuem semelhança em sua origem lexical. Esse é o fluxograma que nós utilizamos para fazer a análise do material encontrado e ter os nossos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados. O primeiro corpus, que foi elaborado a partir das introduções, gerou duas classes. A primeira apresentou os conceitos ligados ao ageismo e a ocorrência no ambiente de saúde. Já a segunda relacionou-se com as formas de investigação desse preconceito no ambiente de saúde. O segundo corpus, que foi elaborado a partir das conclusões, resultou também em duas classes. A primeira mostrando as sugestões para novos estudos e a segunda mostrou os aspectos negativos da prática do ageismo. Como considerações finais, nós podemos verificar que o fenômeno do ageismo existe sim e são apontados como formas de enfrentamento e formas de sanar com esse preconceito as estratégias educacionais para estudantes e também para os próprios profissionais que já atuam na área. Obrigada pela atenção e até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.